Oi, seu Pedro, tudo certo com a pintura? Claro, Dona Patrícia, tudo certo. E você, Sirlene, cuida direitinho das minhas ações, hein? Sim, Dona Patrícia, pode ficar despreocupada. Acabou o jornal. Tem mais aí? Tem esse aí, ó, em cima da bancada. Usa ele. Ah, não! Esse aqui é o jornal da Dona Patrícia, que eu também adoro ler. Ô, Sirlene, usa esse aqui. Eu já cancelei a assinatura. Agora, aqui em casa, todo mundo só lê a tribuna. A tribuna. Mais de 331 mil leitores diários. A Gazeta. Apenas 91 mil. São três vezes mais leitores todos os dias. A tribuna. O maior e melhor jornal do Espírito Santo.